O Exército de Israel matou nesta quarta-feira dois menores palestinos em Jenin, cidade do norte da Cisjordânia ocupada, onde habitualmente ocorrem incursões militares israelenses. O Ministério da Saúde da Autoridade Palestina informou que Adam Al-Ghul, de 8 anos, e Bassen Abu El-Wafa, de 15, foram alvos de tiros dos ocupantes. Um funcionário do Crescente Vermelho Palestino disse à FP que os dois menores estavam em uma rua perpendicular à avenida principal do centro de Jenin, uma área que o exército israelense está teoricamente proibido de acessar por estar sob controle da autoridade palestina. Por sua vez, as forças israelenses indicaram que os suspeitos lançaram bombas de fabricação caseira contra soldados e que os oficiais responderam abrindo fogo na direção dos ataques. A violência tem crescido na Cisjordânia desde o atentado do Hamas em 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas em Israel, a maioria civis. Segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, quase 240 palestinos morreram por confrontos contra soldados ou colonos israelenses desde então.